Olá, boa noite. Boa noite. Vamos começar. Gente, nosso painel vai falar sobre parques tecnológicos, os parques tecnológicos de Brasília e da RID. Estamos aqui, Alphaville, ParcTec, Biotic e PCTec e UNB. Vou passar a palavra agora para o Ideraldo. O Ideraldo vai apresentar aí um pouco do Biotic para a gente. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Bom, isso aí. Pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e estar mais uma campus, né? Dessa vez virtual. Vamos aí falar um pouco sobre o Biotic e sobre essa rede de parques tecnológicos DF-RID, né? Que a gente está trabalhando aqui junto com a Cris e com a Renata. Bom, o que é o Biotic? Biotic é um projeto de parques tecnológicos do governo do Distrito Federal, né? Que tem dentro dele os conceitos da Tripsi Hélice, da participação do governo, da academia e do setor empresarial, né? O Biotic, especificamente, ele nasceu como ideia com o nome Biotic em 2016 e foi inaugurado em 2018. Em 2018 começa a funcionar o edifício de governança do Parque Tecnológico, né? Nesse edifício de 10 mil metros quadrados, nós temos várias entidades, Fundação de Apoio à Pesquisa do DF, a própria Biotic SA, que é a gestora do Parque Tecnológico, instituições que estão cuidando, como a FUNAB, cuidando da criação da Universidade Distrital, parceiros como a Amprotec, Techsoft, a Bipt, IBTI e o Yale, que nos ajudam a desenvolver o ecossistema e empresas de base tecnológica que já se instalaram no ambiente do parque, porque um parque tecnológico é criado para isso, para ajudar as empresas a se desenvolverem, né? E aí, dentro desse conceito de desenvolvimento, a gente tem alguns labs em desenvolvimento, alguns projetos, um deles é o de IoT, do 5G, parceria com a Huawei, vou falar mais um pouco à frente, uma Cyber Arena, também parceria com a BDI e com a FAP, um centro de desenvolvimento de tecnologias para o banco digital do BRB. Isso que nós estamos vendo agora é uma imagem do que a gente pretende que seja o parque no futuro. Mais do que um ambiente de inovação, a gente precisa construir as infraestruturas que vão suportar esse ambiente, que vão permitir que as pessoas trabalhem, se encontrem, que as empresas se desenvolvam, cresçam, ampliem o número de colaboradores, gerem empregos qualificados no Distrito Federal. Então, essa é a visão do parque, é para isso que o parque foi criado, ou seja, para promover o desenvolvimento econômico no Distrito Federal por meio da inovação tecnológica. Isso é uma perspectiva de alguns ambientes, do que está projetado para a ocupação do parque, corredores urbanos, para que as pessoas possam se deslocar, utilizando veículos elétricos, o parque tem toda uma filosofia ambientalmente sustentável da criação desse ambiente. também praças para encontros e conexões dentro do próprio ambiente do parque e vários projetos que o parque está desenvolvendo, como abrigar um novo data center, a Universidade do Distrito Federal, os labs, os living labs, as praças temáticas, laboratórios compartilhados com outros escritórios, comércio, residência, parque de hotelaria. nós estamos falando de uma cidade inteira, nós estamos falando da cidade viva da inovação, um milhão de metros quadrados ainda a ser construído nesse ambiente. E aí, dentro dessa perspectiva, como eu falei, nós temos alguns projetos importantes já anunciados pelo governo do Distrito Federal, um espaço permanente de teste da tecnologia 5G, em parceria com a Huawei, temos também um lab, em parceria com o BRB, que vai apoiar o desenvolvimento de fintechs, utilizando blockchain, meios de pagamento, transações digitais, esse ambiente vai apoiar empresas, startups, que vão estar conectadas com o banco no desenvolvimento de novas tecnologias, e que vão receber o apoio do Biotic para esse desenvolvimento. Nós temos também um projeto de uma cyber arena, que é um centro de tecnologia para defesa cibernética, isso vai ser em parceria com a BDI, com a Fundação de Apoio e Pesquisa do DF, um projeto que já está bem maduro, o convênio entre a FAP e a BDI já está assinado, agora é a questão mesmo de locação do espaço e desenvolvimento desse projeto, que pressupõe que você tenha times de ataque, defesa e treinamento de equipes que vão estar atuando na defesa cibernética, na proteção dos dados e das informações das empresas, do governo e das pessoas. Nós temos lá já implantado um laboratório Include, que é um laboratório modelo, é um Include High Skill, uma parceria com a Campus, com o Instituto Campus Party, esse laboratório já está pronto, não foi inaugurado ainda, em função de não se poder usar presencialmente, é toda a questão da pandemia aí, né, havia já uma data pré-agendada, mas como não se pode aglomerar, por enquanto a gente vai seguindo aí o fluxo, aguardando o momento certo para que as nossas crianças com altas habilidades possam estar lá dentro desse ambiente. Eu falo criança, mas ele é dirigido ao público de 10 a 18 anos de idade. Temos uma parceria com a Fiocruz, por desenvolvimento de um centro de tecnologia e saúde digital, muito presente nesse momento, nessa situação de pandemia, temos um edital, inclusive, que a Biotic fez, de seleção de projetos de enfrentamento à Covid-19, que tivemos mais de 100 propostas, e estamos agora numa etapa, junto com os parceiros do Distrito Federal, de seleção das melhores propostas para a implementação nessa etapa. Bom, uma parceria também com a FUNAB, que está dentro do parque, para o desenvolvimento da Universidade do Distrito Federal, um dos projetos prioritários do governo, e que a gente está trabalhando fortemente aí, para que no próximo ano já esteja em implantação, em construção, o edifício onde vai abrigar esse primeiro campus da Universidade do Distrito Federal. Temos também uma parceria com a Giga Candanga e com a RNP. A Giga Candanga, ela provê a infraestrutura de tecnologia de fibra ótica no Distrito Federal. Essa parceria nos permite ter no parque uma conexão que vai de 1 a 40 giga de velocidade, ou seja, nós temos uma internet das melhores do mundo, para a conexão dos projetos, para quem quer trabalhar com tecnologia, né, e uma parceria com a RNP, que está, e a Amprotec, um projeto piloto de apoio aos parques tecnológicos, que vai viabilizar o uso de ferramentas que a RNP dispõe. Bom, sobre o biotec, basicamente era isso que eu tinha o recado, para falar um pouco das nossas ações, do que a gente está fazendo, do que a gente está implementando. Então, eu vou passar aí a palavra para a Renata. Alô? Oi, Cris, vocês estão me ouvindo? Desculpa, eu não vi que já estava... Já não vi que a minha apresentação já tinha entrado. Eu vou falar rapidinho, eu prometo que eu vou me manter no tempo, do Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília. Eu gosto sempre de começar falando que, quando a gente fala de uma universidade, é importante lembrar que nós somos um espaço aonde a gente começa a fazer ciência, desde a ciência básica, e a criação de um Parque Científico e Tecnológico em uma universidade, vem nessa aproximação do mundo dos parques tecnológicos, que vai tentar unir o mundo da ciência e tecnologia, o mundo da pesquisa, da bela ciência, com esse mundo empresarial, dos negócios, transformando, trazendo essa alavanca para o desenvolvimento. É aí que a gente se localiza, o Parque Científico e Tecnológico da UNB, como parte estruturante do ambiente de inovação da UNB, junto com o CDT, que é a nossa incubadora de empresas conhecida e reconhecida localmente e internacionalmente, e o Decanato de Pesquisa e Inovação. A nossa visão é nesse contexto, é nesse olhar da quádrupla hélice, universidade, sociedade, empresa e governo, construindo um espaço para essas relações institucionais entre comunidade científica, governo, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 2018 foi um ano muito profícuo, eu acho que dentro do Distrito Federal, e foi muito interessante, porque o Parque Científico e Tecnológico da Universidade de Brasília, ele já existia desde 2007, como uma gerência dentro do CDT, dentro do NIT, e foi entendido que, em 2018, que a gente precisava transformar esse parque, dar um espaço para ele de órgão complementar, um pouco mais de autonomia, até para ter um espaço para interagir melhor com o ambiente produtivo. E nesse momento, nessa mesma época, nos tornamos um parque, um órgão complementar, somos irmãos do bioteque em ano de nascimento, nascemos como órgão no mesmo ano, e temos a entrada das primeiras plataformas tecnológicas no Parque Científico e Tecnológico da UNB. Nossa sede fica no edifício CDT, dentro do campus da Arci Ribeiro, e a nossa área para ocupação do espaço territorial de inovação dentro da universidade, está na GLEBA-A, ao lado, entre a L3 Norte e a L4 Norte. As nossas áreas de atuação, elas vão bem de encontro, as áreas de excelência da universidade, nanotecnologia, biomedicina, fármacos, tecnologias ambientais, educação, energia, tecnologias sociais, e todas as tecnologias que vemos desenvolvidas e as patentes depositadas na universidade. Como o nosso parque é pensado? Ele é pensado como uma plataforma, como um ambiente de interação de diversos empreendimentos que interagem entre si. Plataformas tecnológicas, as empresas associadas e residentes, centros e núcleos de pesquisa, tanto de empresas privadas como de órgãos públicos sediados no parque, ambientes de co-trabalho e ambientes do tipo Living Labs, que a gente vai apresentar no final, né, Ideraldo? É isso. Nós temos já oito empresas residentes, três plataformas tecnológicas, várias empresas são egressas da incubação dentro da Universidade de Brasília, então são alunos que fizeram pesquisa nos laboratórios, transformaram suas pesquisas em empresas a partir da incubação e hoje são empresas de base tecnológica no mercado. Nós trabalhamos como um ambiente de interação e temos muitos eventos que acontecem, procuramos fazer esse espaço de conexão, então entre nesses últimos dois anos que o parque se tornou um órgão complementar, nós temos muitos eventos sendo gerenciados e comparecidos a partir, né, da nossa estrutura do parque, a gente tem um destaque, um carinho especial, nos dois anos que o parque nasceu, os dois anos ele participou da Campus Party, no espaço open, com eventos e com estrutura durante dois, todo o período, inclusive no segundo ano nós ficamos muito felizes, nós ganhamos o stand mais animado da Campus, com cinco mil visitantes por dia, levamos vários projetos da UNB para o conhecimento da sociedade e para entendimento de que esses projetos podem virar negócios e trazer desenvolvimento para o Distrito Federal. A gente está muito feliz com essa participação ao longo do tempo. Nós tivemos também, a gente vem refazendo e reeditando os cafés no parque, sempre com temas urgentes e demandados pelas empresas. Eu gostaria de destacar que a gente recentemente iniciou toda uma estratégia na área de inteligência artificial. Essa estratégia na área de inteligência artificial resulta numa organização de uma proposição para a atuação junto ao Banco do Brasil no edital de Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial em cidades inteligentes, com parcerias locais, com parcerias no Distrito Federal como um todo e também com parcerias com outros parques tecnológicos e com parceiros dos parques. A gente gosta de aglomeração na universidade, então a gente está sentindo falta de ir para as feiras, de trazer os espaços, de mostrar o que a gente produz, ciência, tecnologia e inovação e de aproximar esses dois mundos pela capacidade que nós temos de atuar nessa dimensão do desenvolvimento científico-tecnológico. A gente teve vários hackathons organizados, a gente gosta muito desse tipo de atividade porque dá oportunidade para o aluno da Universidade de Brasília empreender e nessa ausência de contato nós organizamos uma maratona de inovação totalmente virtual, com 25 grupos, propondo soluções para a convivência na pandemia e amanhã à tarde nós vamos anunciar a premiação online também nos nossos sites e os alunos também vão saber algumas novidades nesse anúncio, mas foi muito interessante, foi muito bom desenvolver esses produtos com os alunos. As plataformas tecnológicas existentes hoje, o PISAC, que é uma plataforma em inovação e sustentabilidade do ambiente construído, uma plataforma de inteligência cooperativa em atenção primária à saúde que mostra a complementariedade dos parques, tem um grupo da Fiocruz, estamos atuando para o olhar da atenção primária à saúde e um centro de biotecnologia. Deixo aqui os contatos do Parque Científico Tecnológico, eu espero ter conseguido bater o tempo certo, Cris. Venham conhecer o Parque Tecnológico, gente. Gente, muito show nessas iniciativas dos nossos parques do DF. Bom, agora é minha vez, vou falar sobre o Alphaville, que é um parque tecnológico, Alphaparque Tecnológico, ele nasceu de uma iniciativa da Fundação CERT com a Alphaville Empreendimentos. A Alphaville Empreendimentos foi provocada pelo governo do estado de Goiás para poder fazer esse parque em 2016, e aí convidou a Fundação CERT para desenvolver e conceituar o que seria essa iniciativa aqui na divisa do Distrito Federal, com a rede do Distrito Federal. O Parque Tecnológico Alphaville, ele é um parque de terceira geração, é um parque que foi perseguido para morar, viver, trabalhar, tudo no mesmo ambiente. Esse é o desenho, a imagem do que a gente imagina que vai ser o futuro do que vai acontecer lá no parque. Essa é uma imagem do Masterplan do parque, onde a gente tem aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, uma infraestrutura completa para abrigar comércio, residência, centros empresariais, escolas, universidades. Todo o projeto do parque já está aprovado e licenciado. Ele é um parque totalmente privado, com apoio de governo, do governo, tanto do Distrito Federal quanto de Goiás. Em Goiás, especificamente, nós já fomos credenciados. Lá em Goiás existe um programa de credenciamento para parques tecnológicos, e o Parque Tecnológico Alfa já está credenciado nesse programa. Todo o ambiente do parque inicial, que dentro daqueles 5 milhões de metros quadrados, o inicial vai ser de 667 mil metros quadrados, a gente já tem uma infraestrutura pronta. Que infraestrutura é essa? Toda a infraestrutura de drenagem, multisserviços de elétrica, telefonia, dados, fibra ótica, rede de esgoto pressurizada totalmente subterrânea. O que vai facilitar para a gente a implementação de um laboratório de cidade inteligente, que a gente vai falar mais para frente, que está sendo concebido em parceria com a Rede Brasileira de Cidades Inteligentes. Esse aqui é um centro comercial já existente dentro do parque, é um centro comercial que já tem lojas, já tem escritórios, já está operacional, e do lado do centro comercial a gente já tem essas duas torres com moradores. Então, isso já são imagens de ambientes reais. Dentro do parque, a gente já tem finalizado a negociação com o primeiro âncora. O âncora desse parque vai ser o CRI, que vai implementar esse complexo que é a Escola do Futuro, com o Museu de Arte e Tecnologia, centros de convenção, hubs de inovação internacional, uma universidade corporativa, todo o ambiente vai estar concebido dentro de 85 mil metros quadrados, bem na entrada do parque tecnológico, do lado do Distrito Federal. Esse é o prédio, um prédio que foi premiado mundialmente em arquitetura, e que está recebendo o nosso centro de inovação. O centro de inovação, ele vai receber aí dentro, as incubadoras, aceleradoras. A gente já tem realizado algumas ações lá dentro, onde vai ter instituições que vão influenciar o investimento em P&D e com o governo. A universidade que está conosco em parceria e já convenhada é a Universidade Católica de Brasília. E aqui são algumas imagens dos ambientes que a gente tem lá dentro do centro de inovação, e são imagens reais já de ações que a gente já realizou. O Parque Alfa Tecnológico, ele vai atuar dentro dessas seis áreas, que é TIC, Saúde, Biotecnologia, Agronegócio, Energia e Economia Criativa. E essas áreas a gente vai estar desenvolvendo em conjunto com os nossos parceiros. Os benefícios fiscais já estão previstos, a gente tem credenciamento junto ao governo do estado de Goiás. Então, a gente tem uma previsão de ter 98% de isenção de CMS já para o lado de Goiás. A universidade, como eu falei, é a Universidade Católica, que já está em parceria conosco. O ambiente de inovação, onde a gente vai ter incubadoras, startups, aceleradoras, e empresas de tecnologia. As vantagens de estar lá inserido dentro do parque são várias. A flexibilidade de modelo de negócio, forte incentivo fiscal, que a gente já tem negociado. A infraestrutura toda já pronta e completa. Os terrenos já estão legalizados, eles licenciados. E os modelos de negócio, como o parque é privado, estão facilmente em negociação. Esses são os nossos parceiros. E aí são as entidades que já estão finalizadas com a gente e que estão já habitando dentro do parque com algumas iniciativas. Agradeço a oportunidade e vou passar a palavra para o Ideraldo novamente. Não, para a Renata, né, Renata? Para você falar sobre... Ideraldo. Para o Ideraldo, desculpem. Para ele falar sobre... Sobre Live Lab. Exatamente, Live Lab. Bom, o que são Live Labs? São espaços físicos ou virtuais, né? Onde com a colaboração de empresas, governos, instituições de ensino e usuários, acontece um processo colaborativo para cocriação, ou seja, prototipagem, validação de testes, novas soluções, novos conceitos para o mundo real, né? Então, e ele tem algumas características. Dessas características, tal como a Renata falou, da hélice quádrica, ou seja, a participação de todos os atores, tem que ter a participação da sociedade no desenvolvimento das soluções, porque são soluções que precisam atender uma necessidade real, uma necessidade das pessoas, né? Vou passar para a Renata falar, porque o nosso tempo está no fim. Jóia. Tem uma apresentação preparada aí, eu acho que vai colocar, mas é chamar a todos para conviver conosco nessa agenda 2020 do Brasilia Living Labs, que tem como mote cidade, cidadania e educação. O nosso olhar é criar, estabelecer um espaço ou um locus multiparque para desenvolver e validar novas soluções, desenvolver novos olhares e soluções disruptivas para a cidade, cidadania e educação, fomentando o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para cidades inteligentes, ferramentas e tecnologias para os grandes desafios que a nossa cidade e o ato de exercer a cidadania vai enfrentar, um deles vai ser eleição, se a gente já tivesse muita coisa desenvolvida num ato de cidadania novo, tecnológico, que vai acontecer esse ano em muitos municípios, e viver, incentivar e surgir as ferramentas para se entender, educar-se e aprender a viver num mundo novo, tecnológico, digital, e também, a partir disso, criar soluções educacionais. Na nossa agenda, nós temos três eventos para o próximo semestre. Nós temos um encontro do parque, lá no Alfa Parque Tecnológico, para falar de redes de inovação para cidades, cidadania e educação, um encontro que vai ser o cafezinho no parque, para falar de parques, lá no nosso Parque Científico e Tecnológico da UNB, para falar sobre as nossas redes de pesquisa e desenvolvimento para cidades, cidadania e educação. E, em novembro, um Hackathon, o Hackathon Brasília Living Labs, no Parque do Biotique, buscando soluções digitais para cidades inteligentes. Vem, vem, gente. Vem para a agenda dos Living Labs propor uma cidade com uma cidadania, uma educação diferenciada para a gente. Exatamente. Acho que a ideia da nossa apresentação aqui foi exatamente a gente mostrar para os participantes que Brasília está fervilhando de iniciativas. A gente está aí com três parques tecnológicos em operação, e com muitas iniciativas interessantes para empreendedores, para quem está começando, para quem já está aí e para que queira se estabelecer na nossa cidade. E a união nossa, acho que a gente trabalha muito em união, nós três aqui, cada um representa um parque, mas a gente tem um pensamento de união, de a gente fazer isso e construir a cidade de uma forma conjunta. Não é isso, amiga Renata e ideal? É isso. É um monte de parques. Isso mesmo. E complementando, a questão do Living Lab, como eu falei, o conceito é você criar soluções, mas de forma colaborativa. e, por isso, essa colaboração, essa rede dos parques de trabalhar juntos, querendo trabalhar juntos com todas as entidades da sociedade para o desenvolvimento dessas soluções. E o parque, como eu falei, o Biotic, colocou como slogan a cidade viva da inovação, ele é um grande ambiente de experimentação dessas soluções tecnológicas, ou seja, é um grande Living Lab. É esse o conceito, a perspectiva que a gente está trabalhando para criar um parque que ajude Brasília a se desenvolver e trazer melhores soluções que atendam às necessidades dos cidadãos. Eu acho que aqui a gente tem três representações bem distintas do que são parques tecnológicos. A gente tem um parque científico, que é o parque da UNB, onde a gente está ali dentro da academia. A gente tem um parque totalmente privado, uma iniciativa de terras privadas com uma fundação privada que já realizou várias iniciativas de parque tecnológico no Brasil e no mundo e que está trazendo várias iniciativas de outros estados, como Florianópolis, por exemplo, onde a gente vai ter ambientes para game, um laboratório de cidade inteligente operante já dentro do parque. A gente está promovendo alguns eventos também de hackathons e outras iniciativas. Então, muito em breve, a gente vai estar lançando toda essa agenda e a gente vai ter agendas compartilhadas com os outros parques. E temos o Biotique, que, como o Ideraldo mesmo falou, é um parque totalmente de governo, é um parque de terra de governo, de gestão governamental, mas que eu acho que cada um de nós aqui temos a representatividade de fazer essa cidade crescer, de fazer a nossa Brasília. Somos a tripla hélice em movimento, né? Exatamente. Exatamente. É isso aí. E eu acho que esse momento é isso. Vai lá. Não sei se temos perguntas. A Gabriela está dando obrigada. Obrigada, encerrou nosso tempo. Então, agradecer a todo mundo, quem nos assistiu. A gente que agradece, gente. Foi bom demais estar aqui na Campus Party, né? Então, vamos fazer um uou, conjunto. Uou! Começou a Campus. Uou! É isso aí. Uou! Um, dois, três. Uou! Uou! Obrigada, Gabriela. Obrigada, gente, da Campus Party. Obrigada pelo convite. Estamos aí, os três, à disposição para seguir com vocês. Muito obrigada. Joia! Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Gabriela.